O primeiro-ministro preocupa o caso de violência baseia em gênero e a relar. O caso de violência baseia em gênero, o caso de violência baseia em gênero e a relar. O caso de violência baseia em gênero, o caso de violência baseia em gênero e a relar. O caso de violência baseia em gênero e a relar. O caso de violência baseia em gênero, o caso de violência baseia em gênero e a relar. Não, não, não. Não, não. E a cerimônia-fórum Diálogo, Igualdade e Gênero entre Cefsúco e Cira, e a cerimônia-fórum Diálogo, Igualdade e Gênero entre Cefsúco e Cira e Território Nasional, Marituda Costa, Thomas Suarez, XMN.